Exibimos aí uma reportagem falando sobre a situação de uma família, as famílias estão cada dia mais endividadas, com dificuldades para se alimentar e dados alarmantes, gente, revelam que a vida financeira de milhões de brasileiros se encontra fora do equilíbrio. A inadimplência tornou-se realidade e as contas atrasadas fazem parte do cotidiano aí de muitas pessoas. Razões aí que levaram os brasileiros para este cenário, quais são essas razões? É justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o professor Marçal, que é um entusiasta da educação financeira e professor de economia da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, do Campo de Três Lagoas. Professor Marçal Rogério Riso, bom dia, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e é com grande satisfação que eu estou aqui para falar num tema tão importante para a sociedade, né? Educação financeira. Pois é, professor, o porquê que o Brasil está nessa situação? Por que que os brasileiros estão cada dia mais endividados, com o nome negativado, com dificuldade, inclusive para se alimentar para o básico? Ana, é uma sucessão de fatores que levaram o brasileiro a chegar nesse ponto. É um ponto grave, né? A gente vê que tem hoje milhões de brasileiros que estão com o nome negativado. Muitos ainda estão num cenário até de pura miséria, né? Miserabilidade, mas são vários fatores. Dentre eles, a gente destaca a consequência da pandemia, um pouco foi a inflação, né? Que está aí rondando cada vez mais forte a economia brasileira. Um outro detalhe grande, né? Que a gente tem que levar em consideração hoje é uma incerteza no mundo, principalmente em relação à guerra, né? Que está acontecendo nesse momento e a própria pandemia, né? Que já está acendendo uma luz vermelha na China, né? A China hoje, ela está colocando o mundo ainda com um enorme ponto de interrogação. Para onde que a gente vai caminhar? Então, todos esses fatores levam à incerteza, levam ao não investimento. Então, a economia, ela está trabalhando hoje de uma forma meio que em stand-by, né? Ela está trabalhando de uma forma na incerteza. Então, na incerteza, ela não anda na velocidade que ela deveria andar. E nós temos também todo um marco histórico no Brasil. Nós somos filhos, né? De uma inflação muito elevada, da hiperinflação. Então, nós passamos a década de 70, a década de 80, uma parte, né? Metade da década de 90, com uma inflação muito alta. E isso não nos criou um hábito, né? Um comportamento positivo com relação à educação financeira. O dinheiro era batata quente. Então, a gente tinha que gastar o dinheiro rápido, né? Aí, eu acostumo brincar que o marido recebia o salário, já ligava para a esposa, ia fazer compra na hora do almoço. Aquela correria, porque a inflação era muito alta. Então, tinha que gastar o dinheiro rápido. A gente já teve uma inflação maior do que a atual? Já. Nós já tivemos, nós já chegamos a ponto de ter a inflação 80% ao mês. Então, nós tivemos um cenário de hiperinflação. Agora, nós retrocedemos aí nos índices de 95, né? 94, uma inflação está elevada para o momento, né? Mas o mundo está sofrendo um pouco também com a inflação, em razão principalmente do corte que nós tivemos. Hoje, nós tivemos interrupção nas cadeias produtivas por causa da pandemia e também estamos tendo esse problema da guerra, né? Que afeta alguns commodities que acabam sendo matéria-prima, né? Por exemplo, o milho é matéria-prima para a carne, é matéria-prima para o leite, é matéria-prima para o ovo. De certa forma, o leite é matéria-prima para outros produtos, né? A carne é matéria-prima para outros produtos e o petróleo, né? O petróleo é matéria-prima para tudo. Então, cria-se uma inflação que a gente chama de inflação de custo. E um outro problema ainda que ajuda, né? Tem mais dois problemas, aliás, né? Que ajudou a criar essa tempestade perfeita no Brasil. O dólar, nós tivemos um dólar muito elevado para o patamar da economia brasileira. O dólar estava em desequilíbrio. Um dólar acima de R$ 5,00 a economia brasileira não aguenta. Ah, é bom para o exportador. Tudo bem, é bom para o exportador. Mas o exportador também compra insumo que é em dólar. Compra defensivo, compra fertilizante, utiliza petróleo para acionar as máquinas, né? Na produção. Então, isso tudo acaba elevando o custo do produto. E para finalizar, nós tivemos problemas climáticos também. Então, são vários fatores que levaram a gente até esse ponto. E sem dizer também, né? A parte política. O Brasil, ele vive um momento muito acirrado na política. E isso, de certa forma, também afasta investimento estrangeiro no país. Agora, a gente ainda está tendo uma entrada muito forte de capital estrangeiro por causa da guerra da Rússia, né? O Brasil se tornou barato. E barato em proporção aos demais países, né? A Bolsa se tornou barata. E aí está entrando capital estrangeiro. Mas o estrangeiro, ele não quer um país com incerteza política, com rompimento institucional, com ameaça de golpe. Então, o país, ele vive uma sucessão, né? O mundo, hoje, vive uma sucessão de incertezas que traz esse cenário econômico aí caótico. O senhor colocou muito bem que são vários fatores, né? Que a gente sabe que não é uma realidade só do Brasil, uma realidade do mundo. E muitas pessoas, professor, tem colocado, né? Acaba misturando a atual situação econômica do Brasil com a política. É claro que também ela está aliada, conforme o senhor bem explicou. As pessoas colocam, ah, mas lá atrás, por exemplo, o alimento era mais barato. Você ia no supermercado com R$ 500, você conseguia comprar várias coisas. Hoje, com R$ 500, você não consegue trazer uma sacolinha, né? E acaba comparando o governo do atual presidente com outros governos. O senhor acha que o governo atual, ele conseguiria mudar alguma coisa em relação a alguns preços que a gente está vendo aí? Por exemplo, a questão dos alimentos? Então, é... Combustíveis? A gente tem que ver o que a equipe econômica está planejando para a economia, né? O que eles estão pensando para a economia? Qual que é a estratégia deles para a economia? Atuar em cima da taxa Selic, subindo juros para conter consumo. De certa forma, Ana, eu costumo explicar para os alunos que a macroeconomia é um organismo. Vamos imaginar que é um corpo. Tem vários órgãos nesse corpo. Esses órgãos, se um deles está doente, tem que dar remédio para esse órgão, né? A gente dá remédio para o coração, por exemplo. E, às vezes, aquele remédio para o coração pode afetar o rim, pode afetar o pulmão, pode mudar a pressão arterial. Então, a inflação, qual que é o problema da inflação? As medidas que têm que ser feitas para combater a inflação são medidas impopulares. Então, isso pode afetar a política. Nós temos que ver até que ponto e quanto que a equipe econômica está disposta e vai poder pagar o preço para fazer essas medidas impopulares. Porque, normalmente, contém inflação, você contém também o nível de emprego, você contém a distribuição de renda, você contém o próprio crescimento econômico. Em macroeconomia, a gente tem quatro objetivos. Um dos objetivos é contém a inflação, o outro objetivo é crescer, um país tem que crescer, a economia tem que crescer, o seu PIB tem que crescer. O outro objetivo é distribuir renda e, por fim, é gerar emprego. Um exemplo que eu trago foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Ele conteve a inflação, ele fez o plano real, um plano muito bem planejado para conter a inflação. Mas ali nós tivemos um desemprego elevado, nós tivemos um problema grave com concentração de renda, nós tivemos um problema grave até com o crescimento do PIB. Então, por um momento, o remédio será muito amargo, se for realmente conter a inflação. Sim, até se eu fosse falar para vocês, fazer uma analogia até ruim, nesse corpo que a gente quer a economia, eu falaria para vocês que a inflação é um câncer. Você já viu algum paciente que faz tratamento de câncer não ter impacto ruim no corpo, né? Cai o cabelo, muda o paladar. Tem uma série de coisas que acontecem quando faz um tratamento de câncer mais apurado. Então, se eu fosse fazer um tratamento forte na economia, né? Eu que eu digo Brasil, certamente terá impactos impopulares e amargos para a população brasileira. Professor, a gente até viu aí, inclusive, na reportagem que a Tati preparou, falando dessa senhora, utilizando o fogão, e a gente sabe que essa é a realidade de muitos brasileiros, né? Talvez as pessoas não sintam tanto em Três Lagos, até pela situação que a cidade tem, se comparado a outros municípios, mas se a gente for andar na periferia, a gente vê que tem muita gente aí passando dificuldade, inclusive para se alimentar. Mas esse não é um problema só da classe mais baixa. Essa inflação tem atingido todos os níveis. Todas as famílias hoje estão enfrentando dificuldades para sobreviver, principalmente a classe média. Acho que foi uma das mais impactadas, né? Quem impacta, de certa forma, impacta todo mundo, mas quem sofre impacto muito forte é o assalariado. Porque ainda quem consegue repassar a inflação para o preço do serviço, para o preço do produto, ele acaba usando ela ali como um para-choque, né? Esse repasse para o preço. Agora, o assalariado não tem para onde correr, né? A inflação vem, o índice está ali, ele corrói o teu salário. Então, o exemplo aí, né, que eu falei que tivemos períodos que a inflação foi 80% ao mês, né? Mais de 2.500 ao ano, 2.500% ao ano. Você imagina, no primeiro dia do mês, o teu carrinho de compra compra mil reais. Se você esperar até o final do mês, o teu carrinho de compra vai ter o poder, né? O teu mil reais de comprar 200 reais. 80% foi corroído. Então, prejudica todo mundo. A inflação, você vai fazer um investimento. Vamos pensar um empreendedor. Ele vai fazer um investimento. Se ele estiver no momento de inflação, ele tem incerteza. Se ele vai vender aquele mesmo volume, ele já tem no momento comum. Agora, imagina no momento com uma alta inflação. Ele tem incerteza no volume de venda. Ele tem incerteza no preço. Quanto que vai custar o preço do produto dele daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano. Então, é uma série de fatores que prejudica todo mundo. Não tem quem ganha com a inflação. Ah, o banco ganha. O credor ganha, né? Quem perde o endividado. Não, a economia como um todo perde com a inflação. Por isso que eu fiz a analogia a ser um câncer nesse corpo chamado economia. Então, ela é ruim para todo mundo. Tem muita gente inadimplente, professor, no Brasil? Tem muita gente inadimplente no Brasil, sim. Os dados são alarmantes. A gente vê... Em muitos momentos, a gente vê pesquisa feita, né? Até para o órgão sério. Ele traz o endividado. Mas tem a diferença do endividado para o inadimplente. Qual a diferença? O endividado é aquele que contraiu a dívida, mas ele, muitas vezes, ele tem, né? Na maioria das vezes, ele tem condição de pagar aquela dívida. Então, vamos lá. Eu financiei a minha casa. Eu sou endividado. Eu fiz uma dívida para adquirir a minha casa. Então, eu tenho a dívida. Minha dívida é calculada em cima do meu salário, em cima da minha capacidade de pagamento. Então, a dívida nem sempre ela é ruim. A dívida, ela ajuda a adquirir bens, a realizar sonhos. Mas agora tem o endividado. O endividado, aliás, desculpa, o inadimplente, que é aquele que adquiriu a dívida e não tem capacidade de pagar. Ele já está devendo. Então, os dados são alarmantes, né? A gente vê várias fontes, né? Dependendo do período, aí hoje passa de 60 milhões de brasileiros. E a gente vê muita gente usando o cartão de crédito. É o vilão, inclusive, para essa inadimplência? O cartão de crédito, agora, dado recente de fevereiro, a média do juro de cartão de crédito anual é 355%. Então, você está devendo no cartão, você paga o mínimo, você está sabendo que você vai ter um juro elevadíssimo. Eu penso que seja até o maior do globo terrestre, né? Esse 355% aí de juro, ninguém merece, né, Ana? Porque está endividado no cartão, se não pagar, vai virar uma bola de neve. Essa bola de neve vai te levar para o buraco. Porque para sair depois é difícil. E como não usar o cartão de crédito diante desse atual cenário que as pessoas estão sem dinheiro? Como fazer para não usar? As pessoas também precisam ter um equilíbrio, saber como gastar. Educação financeira é importante. Qual que é a dica que o senhor dá, professor? A educação financeira, ela é muito importante, Ana. E eu penso, né, a gente não é dono da verdade aqui, que você tem que equilibrar as suas contas aos seus gastos. Por mais doído que seja, você vai ter que sentar, olhar qual que é o teu calcanhar de Aquiles, qual que é o seu problema, né? Onde você está errando, fazer um diagnóstico. A melhor coisa que tem, gente, é pegar um pedaço de papel, ou mesmo, hoje tem aplicativo no celular, quem gosta de planilha no computador, independente do meio que você for utilizar, você tem que colocar no papel quanto você ganha, quanto você gasta e o que você deve. Dentro dessas contas aí, desses dados, você tem que criar uma rotina nova. Não adianta você ganhar mil e querer viver um padrão de vida de dois mil reais. Não tem almoço grátis em economia, alguém vai pagar a conta. Então tem que adequar a sua renda, aliás, o seu padrão de vida à sua renda. Não tem como, não tem outro caminho, Ana. Dinheiro não dá em árvore, não cai do céu, a gente tem que adequar. E para adequar, a educação financeira é muito importante. A gente não pode pensar que o cartão de crédito é uma extensão do salário. Ele não é uma extensão do salário. Ele é um meio de pagamento que, se bem usado, ele é muito bom, mas o que acontece? As pessoas vão empurrando essa dívida. Aí divide em 12 vezes. Às vezes, essa divisão em 12 vezes tem juro já embutido ali, né? Às vezes, não. Tem juro embutido que se ela pagasse a vista. E isso aí vai virando uma bola de neve, porque não é uma parcela. É mais uma parcela, muitas vezes, na fatura do cartão. Isso aí vai acumulando. Então você está fazendo uma dívida para os próximos 12 meses. Agora, se você não tiver capacidade de pagamento, você vai virar um endividado. Virou um endividado do cartão, você está sabendo que você vai pagar mais de 300% de juros ao ano. Isso aí é estrondoso, né? Não tem quem aguenta isso aí. Isso aí vai levar a pessoa para o buraco mesmo. Quando deve ser utilizado o cartão de crédito e qual é a melhor maneira para utilizar? O cartão de crédito pode ser utilizado para toda compra que você for fazer. O que você não pode extrapolar o valor da sua capacidade de pagamento, Ana. Esse é o detalhe. Não tem uma mágica aí, uma regra falar, não, eu vou usar dessa forma. Não, o cartão é muito bom. Então, ele facilita até a compra por internet, por exemplo, a compra online, ele facilita você parcelar o crediário. Só que tem que ser dentro da sua capacidade de pagamento. Não fuja da sua capacidade de pagamento. Se você sabe que você pode usar o seu cartão até 800 reais, chegou ali, você tem que frear. E tem que lembrar das parcelas anteriores que você já tem, né? Você tem que ir somando, colocando no papel, para não perder isso de vista. Perdeu de vista, fugiu. Ah, eu não consigo pagar a fatura integral. Vou ter que pagar somente o mínimo. Pagou o mínimo, você está pagando o juro. E um juro elevadíssimo, como eu acabei de falar. Pois é, professor, a gente sabe que o senhor, né, dá aula aí na UFMS, né, de economia para vários cursos. E tem até um projeto, inclusive, né, para dar aula de economia, para explicar para as demais pessoas também. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, professor. Então, Ana, vendo esses dados aí alarmantes, né, a gente está vendo que a população está endividada, né? E o pior, está aí inadimplente. A gente criou um projeto, chama Educação Financeira Alcance de Todos. É um projeto de extensão e esse projeto vai para a rua. A gente agora está acabando de formar equipe, porque o projeto de extensão é feito por aluno. Tem professores que vão coordenar o projeto e os alunos vão aplicar isso nas empresas, né, nas escolas, então a gente vai passar informações básicas aí de educação financeira. Porque, por incrível que pareça, Ana, tem coisa que parece que é tão comum, mas as pessoas não sabem, né? As pessoas, muitas vezes, não entendem. O Brasil, ele carece de uma educação financeira. Se a gente for pegar o ranking mundial de educação financeira, nós estamos na 74, a nossa classificação. Então, de 144 países, nós estamos em 74. Aí você pega Dinamarca, Suíça, Suécia, eles estão lá sempre na frente, né? Porque o nível de educação deles é bem elevado. E a população deles não sofre como a nossa sofre, tanto do endividamento e depois, claro, né, da inadimplência. Então, tem que pensar melhor um pouquinho aí para comprar, tem que não comprar por impulso, perguntar se realmente eu preciso. Então, é isso que a gente vai fazer, a gente vai aplicar conhecimentos básicos de educação financeira para a população que nunca teve, né? Isso é muito bom, né? Tem previsão para quando começa, professor? A gente quer começar o mais rápido possível. Estamos formando a equipe agora, já tem muito aluno interessado, eles vão passar por um treinamento rápido, né? E depois a gente já vai entrar em contato com a empresa, as empresas estão entrando em contato com a gente, a gente já vai aplicar isso aí. Escolas também já estão entrando em contato com a gente, a gente já vai para a rua, o mais rápido possível. Que maravilha! Professor Marçal, a gente quer agradecer pela tua presença, é sempre muito bom falar com o senhor, é uma pessoa que tem um conhecimento muito bom de economia, e isso tudo contribui, né, para a formação das pessoas, ajuda de alguma maneira as pessoas a entenderem um pouquinho melhor, num linguajar mais simples, né, o atual cenário econômico que o Brasil vive, e também dicas importantes para as pessoas ajudarem as pessoas a enfrentar esse momento aí tão difícil que não está fácil não. Então a gente agradece pela tua presença, viu? Eu que agradeço mais uma vez o espaço, né, a gente está falando de um assunto tão importante, é uma área que eu gosto muito, né, de falar, educação financeira, e ajuda, né, que mexe diretamente com a vida das pessoas. Eu acho que o nosso papel enquanto professor é esse, né, ensinar principalmente o que mexe diretamente com a vida das pessoas, e a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né, então nós temos aí que colocar a educação financeira na rua mesmo, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.